A atleta olímpica friburguense Jennifer Alves subiu ao pódio mais uma vez e foi campeã no mundial militar na Rússia. No último sábado, ela nadou 50 metros peito, ganhando a Rússia em casa. Na segunda-feira, outra grande notícia. Jennifer faturou novamente o primeiro lugar nos 100 metros peito. Em segundo lugar, ficou a Rússia e em terceiro, outra atleta brasileira, Daiane Dias.